Não sei andar sozinho por essas ruas Sei dos perigos que nos rodeia pelos caminhos Não há sinal de sol, mas tudo me acalma no seu olhar Não quero ter mais sangue morto nas veias Quero o abrigo do teu abraço que me incendeia Não há sinal de casmas, tudo me acalma no seu olhar Você parece comigo, nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo de abrigo Tô nas janelas da casa, olho no seu inimigo Você também se dá um beijo de abrigo Se dá um beijo de abrigo Você também se dá um beijo de abrigo E aí